Só que agora eu quero contar pra vocês de um caso, de uma prisão, de uma assassina. Esse caso foi no Recanto das Elas. Foram três meses de investigação. E aí a polícia chegou aos assassinos do empresário Lessandro Villela. Mostrou esse caso aqui no Def Alerta. O crime foi premeditado e planejado pela ex-mulher da vítima. A gente alusou dois amantes pra executar o crime. Pasme, por um motivo que você aí de casa não vai acreditar. Vamos fazer o seguinte? Não vou falar mais nada não. Não vou falar mais, diretor. Coloca aqui na tela que a gente vai conferir tudo agora. No completo, Rafael Gonçalves Roriz. Rafael, me conta aqui a respeito, no dia 10 de julho desse ano, sobre o homicídio aqui que aconteceu com o Alessandro aqui no Recanto das Elas. Aí eu cheguei, eu vim com o menino. Com quem você veio? Com esse Vitoru. Cheguei, entrei lá e dei três chineiros. A motivação seria em torno financeiro. Janaína já havia separado do Alessandro há dois anos. E Alessandro estaria se envolvendo com outra mulher. E ela com receio que essa mulher engravidasse, tivesse filhos com o Alessandro. O patrimônio dele, que ele era um empresário bem sucedido aqui da cidade, inclusive com lojas de samambaia também, fosse repartido e que os filhos dela ficassem sem esses bens. Segundo o que foi passado para a investigação, a vítima estacionou o carro nesse local, esse veículo aqui, era da vítima. O Alessandro parou aqui, desceu, entrou na sorveteria, deu um alô e logo em seguida foi para a loja que está em obra. Só que quando ele chegou aqui, o assassino já estava aqui ao lado. Estava dentro do carro, somente aguardando essa vítima chegar para poder agir. O que demonstra que seja algo premeditado. Comendado, né? Já é uma coisa premeditada, certamente foi premeditado. E vem cá, e quem encomendou esse homicídio? Não, não teve encomenda, foi tipo... Eu conversei com a menina e fui lá e fiz para ela. Pois é, quem que é a menina? Janaína. A Janaína é o que? Ex-mulher dele? Isso. Por que aquela menina ele morre? Não sei, eu não entendi esse detalhe. O motorista, ele, no interrogatório, ele disse que fez por amor à Janaína. Ele tinha uma relação, teve uma relação amorosa com Janaína. E o executor, ele afirma também que fez por amor à Janaína, por também ter uma relação amorosa com a Janaína. Mas nós temos uma informação aí que ele recebeu uma quantia de dois mil reais. Ele alega que essa quantia foi de empréstimo, né? E que ele teria pago posteriormente a Janaína. Mas assim, a motivação principal mesmo é que ela seduziu esses dois rapazes aí a praticar esse homicídio. E como é que ela falou para você? O que ela falou para você a respeito, para você executar o Alessandro? Ela falou que desconheceu alguém para poder fazer isso aí, eu fui e disponibilizei. E ela não falou o motivo, nem nada? Não, porque ela sofria com ele, né? Tipo, ele fez ela sofrer muito. Foi isso, aí eu cheguei lá e fiz o trem e agora eu vou pagar. Ela nega, né? Conta muita mentira. Mas nós ficamos conversando aí ontem até madrugada. Informalmente, ela diz que realmente mandou matar e explicou as razões. Diz que era agredida pelo ex-marido, foi tanto ela como os filhos sofriam muita agressão. Então, que isso gerou uma revolta muito grande que acabou acarretando aí nesse fim fatal. Você tinha relação sexual com a Janaína? Muito raro. Hã? Muito raro. Mas você teve já? Tive. Qual foi a última vez que você teve? Foi em julho, agosto, agosto é até mal mesmo. E você estava apaixonado por ela quando você praticou esse homicídio? Não. Não estava? Não. Você recebeu algum valor pra praticar esse homicídio? Pra praticar, não. Não? Pra praticar. Mas você recebeu por alguma coisa? Não. Algum valor? Não? Não. Valor nenhum? Ela só me emprestou dois mil reais só. Ela te emprestou dois mil reais? E você pagou esses dois mil reais? Paguei. Não? Paguei. Pagou? Uhum. Responderão aí a um homicídio qualificado, né? Cuja pena pode chegar até 30 anos. Provavelmente aí vão estar aí no tribunal do júri. E a comunidade aqui do Recanto das Emas vai tomar a decisão qual o fim dos três.